Olá! Seja bem-vindo ao canal Na Hora da Guerra. Vamos conversar sobre o campo de batalha moderno. No vídeo de hoje eu vou continuar aprofundar os conhecimentos passados no vídeo passado, onde eu abordei sistemas de defesa aérea integrada. Esses conhecimentos eu adquiri recentemente no webinar promovido pela Associação dos Old Crows. No vídeo passado eu expliquei o que é essa associação. E hoje eu vou aprofundar mais nos conhecimentos sobre os sistemas de defesa aérea integrada. No mês de janeiro eu participei do webinar com o título An Overview of Integrated Air Defense System, do professor Clayton Stewart da University College London. Ele descreveu a defesa aérea integrada como um conjunto de estruturas, equipamentos, pessoal, procedimentos e sistema de armas usados contra o avanço dos meios aéreos inimigos no nosso território de interesse. Essa atividade é dividida em três grandes funções, a vigilância aérea, o comando e controle e a locação de armas. O objetivo é colocar todos os radares, observadores e sistema de armas embaixo do mesmo sistema de comando, controle, comunicações e inteligência. A defesa aérea integrada não é a mesma atividade de supressão de defesa aérea. A supressão de defesa aérea tem uma sigla, SEADS, do inglês, Suppression of Enemy Air Defense. A supressão de defesa aérea inimiga é a missão aérea destinada a destruir, neutralizar ou degradar a capacidade de defesa aérea e comando e controle do inimigo, usando energia eletromagnética ou armamento que empregue emissões intencionais do alvo para o seu guiamento, que é o caso do míssel anti-radiação. O melhor exemplo de supressão de defesa aérea foi usado pelos Estados Unidos na Guerra do Golfo. O sistema de defesa aérea integrado pode ser mais ou menos centralizado a depender de cada nação. Por exemplo, a doutrina da NATO permite que o piloto tenha muita flexibilidade e possa ir até o tiro de detenção. Já as doutrinas russas e árabes são mais centralizadoras e menos flexíveis aos pilotos. Os princípios básicos da defesa aérea integrada são localizar as plataformas inimigas, direcionar as plataformas defensivas contra elas, aprovar as ações defensivas e evitar o fraticídio, que é atacar aeronaves amigas. Todas as atividades da defesa aérea são tomadas de forma cadenciada, o que chamamos de kill chain, que podemos traduzir para sequência de tiro. Regras de engajamento são definidas no tempo de paz de forma a serem empregadas no momento oportuno, respeitando o passo a passo de cada evento e a hierarquia de cada fase. Como podemos ver nesse exemplo, temos a fase de avaliação, detecção, identificação do alvo, designação da plataforma e do armamento e emprego do armamento. No Brasil, o tiro de detenção é responsabilidade da Força Aérea, através do Comando de Operações Aeroespaciais, o COMAI, que receberá ou do Presidente da República ou delegado pelo Comandante da Aeronáutica a autorização para o tiro de detenção. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixe aqui embaixo seu like, suas sugestões, suas críticas e compartilhe. Um forte abraço e até a próxima!